Oi gente, eu sou a Nádia, sejam bem-vindos ao canal e às semanas terríveis. Vocês devem estar achando a coisa mais estranha do mundo, mas sim, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer essa maquiagem de Cenobita Fêmea, do filme Hair Razer. Então, vem comigo! Então, vamos lá gente, vamos começar. Primeiro de tudo, pele limpa, eu estou com a minha pele limpa, hidratada, tonificada. Antes de tudo, eu vou passar um primer, vou usar esse aqui que é o Biang Booster. Eu gosto sempre de passar ele antes da maquiagem, porque ele segura bem e hoje, como a gente vai tacar um monte de coisa na cara, então é melhor que a maquiagem fique fia. Eu vou ficar olhando um pouco para cima da câmera, porque eu tenho o espelho ali atrás da câmera, e um pouco para baixo, porque eu tenho o espelho com a mente aqui embaixo. Então, não é que eu estou ignorando vocês, é só porque eu preciso dos espelhos. Então, primer aplicado. Agora, a gente vai, primeiro de tudo, pôr a touca. Vamos lá. A touca que eu tenho aqui é da Catherine Hill, que ela é a touca de látex grosso. Essa aqui. No site da Catherine, tem duas toucas de látex, uma de látex grosso e outra de látex fino. A de látex fino, ela é melhor para quem tem pouco cabelo, né? Então, ela tem uma cobertura um pouco menor. Eu, como tenho bastante cabelo e como meu cabelo é colorido, então eu gosto de usar a de látex grosso. Muito bem. Então, agora, antes da gente colocar a touca, o cabelo precisa estar bem grudadinho na cabeça. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou soltar meu cabelo e vou fazer um rabinho baixo. Porque, desculpem, estou com o cabelo sujo, porque não dá para fazer esse tipo de coisa, o cabelo limpo, que fica uma caca depois. Então, eu vou prender o cabelo bem baixinho, vou fazer um rabinho aqui embaixo, para poder aplicar a touca. Vamos lá. Agora que o cabelo está preso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um mousse, aqui, para deixar o cabelo bem grudadinho na cabeça. É bem importante que o cabelo fique bem grudadinho, para que ele não tenha nenhum fiozinho aparecendo e também não fique um cucuruto na careca, sabe? Então, quanto mais rizinho conseguir deixar, melhor. Sempre importante ter bastante cuidado com esses cabelinhos aqui, perto da orelha. Eles costumam ser traiçoeiros nessas horas. Então, é hora de aplicar a careca. Como eu falei, essa carequinha é nova, né? Eu nunca usei ela. Então, é a primeira vez que eu vou colocar. É importante que, quando você coloque a careca de látex pela primeira vez, depois você tire as medidas, né? Onde vai cortar a orelha e vai encaixar e tudo mais. Então, vamos lá. Colocada, então, a carequinha. Gente, como o personagem que eu vou fazer, a Cenobita Fêmea, ela não tem sobrancelhas, então, eu vou deixar a careca cobrindo a minha sobrancelha. Eu tenho bastante sobrancelha. E aí, eu tenho muita dificuldade de conseguir esconder a minha sobrancelha. Então, eu vou aproveitar que a careca tá novinha e compridinha aqui na frente. Eu vou deixar aqui pra topar a sobrancelha. Mas eu vou fazer com vocês os outros ajustes da orelha, pra vocês verem como é. Então, eu vou ter que cortar a orelha, né? E eu vou ter que tirar um pouquinho aqui. Certo, então, eu vou fazer a marcação. Eu vou marcar aqui com o lápis, aonde que eu vou ter que cortar. Isso aí, agora eu tiro a careca e corto essa parte onde eu marquei, ó. Depois põe de volta. Então, gente, já colei e esqueci de gravar enquanto eu tava colando. Mas eu usei cola de peruca, tá? Pra colar. Essa aqui, ó. Cola de peruca lace. Ela é uma cola mesmo que a gente gruda, que é um negócio. Mas, se você não tiver esse tipo de cola, pode ser látex, tá? Pode colar com o látex líquido. Esse aqui, ó. Que funciona também, tá? Então, gente, ficou esse levantadinho aqui, ó, que é da toquinha. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar látex aqui, pra colar bem no rosto e pra tirar essa divisão que fica. Vou usar o látex líquido. Aí eu ponho, assim, um negocinho de pintar. E aplico com uma esponjinha dessas, que já tá suja de látex, inclusive. Agora é só esperar secar pra começar a maquiagem. Ok, agora que o látex secou, a gente vai aplicar a maquiagem no rosto todo. Eu vou usar essa base da Ruby Rose, que é a cor 1. Cor 1 da Ruby Rose. Que ela é bem clarinha e ela tem uma cobertura bem boa. Então, acho que vai cobrir bem a careca toda. Tenho um pouquinho da base aqui. Agora com a esponjinha um pouco úmida, eu vou passar ela em toda a minha cabeça. Aplicar em toda a careca, inclusive no rosto. Depois de passar em toda a careca, é hora de passar no rosto. Mais prático. E aí Não dá pra esquecer as orelhas. Tem que passar também na orelha. No pescoço. Não precisa descer até muito embaixo, porque a gente vai ter que colar a garganta aqui depois, né? Então, se tiver muita base ali, é ruim. Depois a gente passa. E aí Agora a gente vai selar tudo isso com o pó translúcido. Eu vou usar esse aqui da Vult. Que é o pó translúcido. Aplica em todo o rosto. E na careca também. E aí A maquiagem da Cenobita Fêmea não é difícil. A parte mais difícil já foi. Ela tem ao redor dos olhos uma sombra cinza. E o batom dela também é cinza. Então, nós vamos pegar uma sombra cinza. E eu vou pegar aqui na minha paleta. Esse cinza aqui. E com o pincel de esfumar, vou passar ao redor do olho. Ela tem uma olheira, né? Então, a gente vai passar em cima do olho e embaixo. Ela não tem rímel, né? Mas eu vou passar um rímelzinho. Eu vou passar esse aqui da Boticário Intense Doll. E aí Para o contorno. O contorno aqui, bem marcado. E aqui na lateral da cabeça, né? As têmporas. Então, nós vamos fazer a bochecha e têmporas. Com o mesmo cinza que a gente fez os olhos, nós vamos fazer as bochechas e as têmporas. Eu vou pegar o mesmo pincel. Eu vou marcar dos dois lados. E agora, com o pincel de blush, eu vou esfumar. Agora, vamos passar nas têmporas. E agora, vamos passar nas têmporas. Eu não tenho um batom cinza. Então, eu vou usar esse aqui, que é um lilásinho do Pausa para Feminices. É o Glinda. Glinda 2. E por cima, eu vou passar a mesma sombra cinza que a gente usa nos olhos. Agora, com a sombra cinza, eu passo por cima. Gente, vocês sabem a história da Cenobita Fêmea? Essa é a Cenobita que aparece no primeiro filme. Depois, ao longo de todos os filhos, vão aparecendo mais Cenobitas. Inclusive, uma das Cenobitas, a Cenobita Fêmea mais famosa é a Angelique, que ela aparece no segundo filme. Mas, eu gosto mais do primeiro filme. Então, eu resolvi fazer a Cenobita do primeiro filme. Agora, a maquiagem do rosto está pronta. Antes da gente ir para as próteses, nós vamos para a cabeça. Ela tem na cabeça alguns fiozinhos de cabelinho sobrando. Então, nós vamos colocar isso na nossa também. Mas, Nade, Jesus amado, como é que eu vou fazer isso? O que a gente vai fazer? Eu vou tirar uns fiozinhos de cabelo de uma peruca e colar aqui. Como a gente pode perceber, eu acho que ela não era loirinha antes de virar Cenobita. Então, eu tirei aqui, ó, uns fiapinhos de uma peruca loira e a gente vai grudar na cabeça. Como é que nós vamos fazer isso, Nade? Com o látex. A gente vai pôr um pouquinho de látex na esponjinha e espalha pela careca e grudar os cabelinhos. Não precisa ser bem grudado, tá? Porque a gente consegue ver que eles ficam sobrando mesmo, assim, na cabeça dela. Com meio que um negocinho que sobrou. Então, gente, a prótese. Eu fiz ela, ó, com araminhos, tá? Ela vai encaixar daqui e no pescoço. E eu também fiz a garganta, né, que vai coladinha aqui. Isso aqui é látex com um pouquinho de papel higiênico. Aí fica essa prótesezinha aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou colar a minha prótese com a cola de peruca. vocês podem colar com látex também, como eu falei, é a mesma coisa da careca. Eu gosto da cola porque ela seca rápido. Então, vamos lá. A gente vai colar esse aqui aqui e a garganta aqui. Uau! Vamos lá. Primeiro eu vou colar a garganta aqui, tá? Cola de peruca e o látex, ele costuma demorar mais pra colar. Já a cola de peruca cola mais rápido, por isso que eu gosto dela. Então, agora, a gente vai colar aqui, ó. E vai ficar assim. Vamos lá. Então... Agora, gente, nós vamos colocar... Deixa eu arrumar minha garganta aqui, que ainda tá colando. Esses... Tô aqui esperando secar, tá? Esses araminhos aqui, a gente vai grudar aqui na garganta. Eu já deixei os furinhos certos, tá? Daí fica mais fácil. Aí, é só encaixar. Gente, a história dessa cenobita que eu tava falando antes, até parei de falar, é que ela era uma freira e ela ficou obcecada por tudo que a caixa e a configuração poderia dar pra ela. Configuração dos lamentos. Eu fiz aqui um vídeo falando sobre a caixa e tudo mais. Até vou deixar o link aqui pra vocês. Pronto, gente. Pratos colados e sequinhos. Agora, a gente vai passar a base aqui na garganta. gente, é o meu primeiro vídeo de que eu uso prótese, tá? Então, se eu estiver fazendo alguma coisa muito errada, desculpem, é a primeira vez. Assim, a gente vai aprendendo. Podem deixar dicas aí pra mim do que eu deveria ter feito melhor. e tudo mais. Beleza. Agora, nós vamos pro sangue, porque, né, nós temos uma garganta aberta aqui, então, temos muito sangue. Vou usar esse aqui, que é o da Slug, que é o sangue mágico artificial. Então, eu vou pegar o sangue com algodão e vou botar na prótese. E aí, pra completar, fica mais legal, eu vou usar esse outro aqui, que é queimadura artística. Também é da Slug, que ela é um tom mais escuro, que é pra dar profundidade. olha ali. Eca. Agora, além da garganta, ela tem um prego atravessado aqui no nariz. E eu tenho ele aqui, Duas pontinhas. Assim. São canudinhos, tá, gente? Então, com a cola, também vamos aplicar no nariz. Então, gente, gostaram do vídeo? Se tu gostou, deixa um joinha aqui pra mim, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que foi que tu mais gostou. Se tu sabe fazer maquiagens artísticas, deixa uma dica aqui bacana pra mim, pra que eu possa melhorar as minhas próteses, melhorar a minha maquiagem. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Então, gente, me segue nas redes sociais e muito, muito obrigado por assistir esse vídeo, que foi demoradíssimo pra fazer. Um beijo, tchau! 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 Tchau!